Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Desculpa aí o cachorro latino, né? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus primeiros presentes na cestinha de 12 centímetros, isso mesmo, tá? Cestinha de bambu, gente, 12 centímetros, tá bom? Custou, gente, na Shopee, que a pessoa agora não sai da Shopee. Ai, como eu tô feliz, gente, eles entregam direitinho na casa da minha mãe, então eu corro lá de bicicleta porque eu fico super ansiosa, eu corro e pego logo. Cinco minutinhos eu vou lá e pego, ai, gente, que que... Então, né? Voltando à nossa conversa, eu achei o preço muito bom, gente, muito bom. Foram 20 cestinhas por R$80,90, tá? Frete, saiu grátis, tá bom? Elas são de 12 centímetros, eu vou deixar o link, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Pra quem quiser, né, comprar, tá? E vim mostrar pra vocês, tá bom? Como foi, né, que ficaram. Na verdade, eu acho que são quatro opções de presente porque alguns, né, só muda mesmo hidratante, então eu espero muito que vocês gostem. Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarca e seja muito bem-vinda e muito bem-vinda, tá bom? E o primeiro que eu vou estar mostrando pra vocês é essa belezura aqui, inspiração desse kit na Dani Luz, aquela maravilhosa, tá? Ó. Ela faz presente na cesta com aqua viber e eu amei, eu fico só babando, né, os presentes dela na cestinha. Dani, um beijo, meu amor. E como, gente, eu não consegui vender essas aqua viber, né, que eu ganhei de brinde, foi numa promoção que teve há um tempo atrás aí, que você comprava três da grande e ganhava uma da pequena. Não sei o que aconteceu, meus clientes não se interessaram, então eu fiz, ó, esse kit, ó, florzinha de EVA, tá? Essas florzinhas, elas caíram ferrinho, então o que eu fiz? Pinguei um pinguinho de cola, deixa eu baixar aqui, ó. Ah, isso, fica melhor. Um pinguinho de cola, prendi elas, ó, em cima da seda, florzinha, né, ó, da Jequiti, tá? Quando esses sabonetes de florzinha estão em promoção, eu compro bastante pra montar kit, ó. Etiqueta, gente, ó, etiqueta não, a tag, né? Uma amiga que compartilhou no grupo do Instagram e ficou assim, gente, por quanto eu vou vender? Trinta reais, tá? Todos os kits que eu vou mostrar pra vocês vão ser trinta reais e eu acho que tá com preço ótimo, tá? Vou apresentar isso aí, tá? E assim, ficou harmonioso, tá bom? Olha que lindo. E o sabonete, gente, é da Avon também, tá? E eu já tava me esquecendo, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí pra tá ajudando a amiga, se inscreve no canal, ativa o sininho e coloca aí nos comentários o que você achou dos kits, tá bom? Então, vamos lá. A próxima é essa daqui, ó, tá? Um hidratante do Crisca. Gente, ó, pra quem tá com dúvida no jeito aqui que eu boto, né, eu já expliquei em outro vídeo, tá bom? Mas, é... Dessa fita aqui de cima, eu tiro, ó, um fiapo desse de cima e um fiapo de baixo da fita que vai ficar em cima. A fita de baixo, ela fica inteira. A fita de cima, eu tiro, ó, um pedacinho assim pra mostrar, né, a fita de baixo, ó. E o que que eu faço? Eu tô gostando, né, pro acabamento ficar assim, ó, bem bonito na alça, vocês tão vendo? Primeiro, eu passo a fita, tá bom? Na alcinha. E a fita, você parte ela no meio, tá? Você parte ela no meio, porque aí você usa a fita pra duas sextas, tá bom? Pra duas sextas. Se vocês quiserem eu mostrando, escreve aí nos comentários que no próximo vídeo eu monto uma, tá? Pra vocês verem como é que eu faço, tá? Pra vocês estarem, tipo assim, você vai gastar um pouco, né, de fita aí embaixo, mas aqui na alça você já vai economizar, tá bom? Então, ó, eu tô apostando bastante nesse presente, tá? Esse cartãozinho aqui foi uma amiga que compartilhou lá no grupo do Telegram. Lá as meninas são bem unidas, gente, quase todo dia tem arquivo lá novo, tá? Elas sempre compartilhando. E eu tô apostando, né, gente, nesse kit, eu acho que vai ser um kit que vai sair, né? Eu posso tá enganada, mas um hidratante com um, ó, ferreiro com três unidades e o cartãozinho em cima. Achei que super combinou, tá? Trinta reais também. Fiz esse daqui também. Eu não sei ainda o nome, gente, que eu vou botar nesse kit, tá? Mas é um sabonete esfoliante, ó, do Tamara e Canela. Dá pra ver aqui, ó? Tá vendo? Sabonete líquido e esponja, tá? Eu queria ter colocado, tipo, um hidratante, mas como eu falei pra vocês, são kits de trinta reais. Se eu colocasse o hidratante, iria ficar caro. Essa esponjinha aqui, eu achei uma loja lá dentro do Mercadão, tá? Um e noventa e nove. Deixa eu mostrar a qualidade pra vocês. Eu comprei, gente, só cinco, tá? Só cinco. Lá tem de todas as cores, verde, azul, lilás, vermelho. Eu comprei, foi, é, quatro vermelha e uma beige, ó. É dessa marca aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá? Eu trouxe o cartão, ó, o cartão da loja. Tira um print aí, tá? Ó. Tá? Vocês tiram o print e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a qualidade. Vem com essa cordinha e, ó, numa mão só. Tá ótimo, gente, tá? Não é assim, ó, que esponja, aquela maravilhosa. Mas, gente, por um e noventa, ela vale e muito, tá? E quando eu for lá no Mercadão, né, porque eu ainda não fui, gente, foi tão corrida essa semana, que só deu na minha vida. Aí eu vou trazer de outras cores, tá? Mas pra você que quer fazer kit, né, com esponja e mora aqui no Rio de Janeiro, né, porque eu fui ver, gente, na Shopee, é, como eu não tenho mais, é, cupom, né, de frete grátis, tá saindo caro o frete. Aí não tá valendo a pena. Como eu achei lá no Mercadão, eu prefiro tá comprando lá, tá? Então, vamos voltando aqui pro kit. Eu não coloquei o hidratante aqui, por quê? Porque é uma cesta, né, de trinta reais, tá bom? Eu vou fazer só umas duas. Se eu ver que tem saída, aí eu faço mais, tá? Mas eu gostei, tá bom? Ficou um preço, assim, muito bom, tá, gente? É, a lucratividade vai ficar boa por quê? Porque esse sabonetinho aqui eu peguei, né, na promoção, a esponja eu já falei pra vocês e esse sabonete aqui foi desmembramento, foi uma caixa, né, que veio com um esfoliante, tá? Eu gostei, tá bom? E os outros, é tudo a mesma coisa. O que muda é só o adesivo, tá? E a cor, ó. São hidratantes, gente, com um sabonete, tá bom, ó? Com essa fita, fiz do Crisca. Fiz do Ilia. Olha que lindo. Coloquei, ó, esse adesivo pra combinar com a fita, né, com as florzinhas. Achei que super combinou. É o mimozinho. Fiz do Essencial. Do Essencial, gente, eu tô pensando em aumentar, tipo, dois, três reais, porque, né, é um hidratante de um Del Parfum, tá? Eu acho que vale mais quando é hidratante de Del Parfum, tá bom? Mas eu vou tá fazendo os cálculos direitinho, mesmo sendo comprado, né, na Outlet, tá? E fiz um do Seven, tá? Hidratante também peguei, tá, gente, na Outlet. Esses hidratantes que eu monto o kit assim, ou é desmembramento, né, de kit, ou são hidratantes, tá, que no decorrer aí do ano eu vou apanhando na Outlet, tá? Somente pra fazer kit. E eu acho, né, que a combinação ficou harmoniosa, tá bom? Quais são, tá? O que é que eu vou usar de laço? Laço bola, gente, ó. Laço bola, tá? O laço não é muito grande, tá bom? Então, eu vou lá colocar o saque e o laço e já venho mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Espera aí. Meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês, é... Falar, né, com vocês sobre o saco, tá? O saco, né, o certo do saco é usar, ó, esse aqui, que é o 25 por 37. Mas o que que tá acontecendo, ó? Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Pra vocês já terem uma noção, tá? Pra quem quiser trabalhar com essa cestinha, né, se você vai comprar o saco, se não vai, pra você ter uma noção. Ó, o saco, olha como é que fica em cima e olha como é que fica do lado, ó. Vou prender aqui do lado, tá? Passar aqui, ó, fica aqui dois dedos. Então, vou passar aqui do lado. Passei. Só que aqui, ó, vou prender embaixo depois. Só que aqui, eu vou puxar e olha o tantinho que vai ficar pra você, né, saber, ó. Tá vendo? Ó, um dedo, gente. Aí, o que acontece? Pra você, né, que vai usar esse saco, né, o saco ficar bem esticadinho, você tem que pegar, ó, um fitilho, que nada se joga fora. Esse fitilho é exatamente, né, o que eu tiro lá de baixo, né, da ornamentação da cesta, né? Ó, você vai ter que fazer isso, tá, ó? Você vai ter que fazer isso. Só que quando você colocar o laço bola aqui, não vai mostrar que foi o que aconteceu nessa aqui. Ó, cadê o saco aqui? Não tá mostrando, tá? Então, eu vim mostrar isso logo pra vocês, pra vocês terem, né, o discernimento e ficar sabendo. Tipo, se eu usar aqui o saco 30 por 44, gente, sobrou muito aqui na lateral, só que o saco aqui vai mostrar, tá? Se essa fosse a intenção do saco mostrar aqui em cima, tá? Já o saco, né, 25 por 37, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. É, ó, 25 por 37 vai ficar assim, tá? Esse vai ser o resultado, tá bom? Não vai mostrar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Tá? O saco vai ficar aqui, tá bom? Mas, em compensação, né, não vai sobrar saco. E aqui, a dobradura vai ser menor, tá? Então, vamos lá. Vou continuar ensacando. Vim mostrar pra vocês, gente, o resultado, tá, com o laço. E ficou lindo, tá? Olha só. Só pra vocês terem noção. Todos são iguais, gente. O que muda, né, são os produtos. Eu sempre boto, né, a fita do mesmo jeito, tá? Ó, já tá com o precinho, já tá, todos são 30 reais mesmo, tá? Ó, gostei também desse. Tomara que saia pra mim fazer mais, tá bom? Eu vou fazer também na versão, né, de hidratante com esponja e sabonete líquido. Olha só. Ó, eu fiz um do Crisca com carinho e fiz outro. Deixa eu ver se tá aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá, ó. Com a etiqueta já para o Dia das Mães, né? Porque até o Dia das Mães, muita gente faz aniversário. Então, eu não poderia, tá? Colocar todos pro Dia das Mães. Gente, olha esse como ficou lindo. O meu hidratante Crisca acabou. Ele tá pro mês de outubro desse ano. Então, eu preferi, né, fazer logo eles, tá bom? Olha que lindo. É muito bonita, gente. Esse cartão, né, que a colega, né, compartilhou muito. Olha esse aqui, pra vocês verem. Por mais, gente, que o sabonete, né, com a tag fica aqui atrás, dá pra ler. Vocês tão vendo? Ó, Feliz Dia das Mães. Lindo, lindo, lindo. Calhou, né, de combinar. Vocês tão vendo? Olha que linda a etiqueta. Achei linda. Né? Esse sabonete da Jequiti, se você não vende, gente. Jequiti, né, tem muitas amigas, né, que falam que as pessoas, né, têm preconceito com Jequiti e com Avon. Mas, tem produto, entenda bem. Você não precisa vender a Jequiti. Mas, você pode comprar esse sabonete aqui, tá? Pra agregar, né, agregar mais um pouco de valor. Uma diferença, tá? No meio, vamos dizer, de produtos, né, de outra marca. Tá? Vamos fingir que esse aqui sejam produtos da Natura. Você acha que a cliente, ela vai ligar desse sabonete aqui, ela ser da Jequiti? Porque esse sabonete aqui, a pessoa que ganhar, é muito difícil ela tomar banho com um sabonete desse. Pelo menos aqui, né, todas. Não tem nenhuma, né, que não fale que esse sabonete é decorativo. Elas falam lá, que coisa linda pra colocar em cima da pia do banheiro, pra enfeitar, deixar cheiroso o banheiro. Seria a pura verdade. Então, repense. Tipo esse, né, que tá agora no dia das mães de coração. Aqui, eu poderia ter colocado um dele. Eu vou fazer também assim, colocando de coração. Vai ficar lindo. Entendeu? Não precisa você ser consultora. No site mesmo, tem muita promoção boa. Eu mesmo, às vezes, compro o que tá no site, como cliente normal. Tá bom? Então, pense aí se você, né, gosta de certo tipo de produto, mas que a sua clientela tem preconceito. Tá? Então, esses ficaram assim. O do Seben, ó, ficou assim. Desculpa o barulho aí do caminhão. Tá? Ó lá. Combinou com a fita. Combinou com a fita. Deixa eu ver. Ó lá, ó. O do Ilia, gente. Que tag linda. Combinou também com a fita. Tá? Só aquela fita ali, gente, ó. Essa fita é da Xinguó Embalagens. E essa também é da Xinguó Embalagens, tá? E eu tava falando com vocês, né? Na Shopee, essas fitas custam R$28,00, tá? É mais barato. Eu só não sei se paga frete. Mas lá na Cadeg, né, no Rio de Janeiro, né? Uma loja próxima da Albano, vende muita fita, tá? Da Xinguó. Só que lá custa R$32,00 o rolo, tá? E foi lá que eu comprei. Eu comprei essa e comprei aquela de lá no dia. Não tinha mais opção, não. Tá bom? E esses foram, gente, os meus presentes de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho que fazer muitos. Muitos porque isso aqui, né, não é nada. Em nome de Jesus, nós vamos arrebentar, tá bom? Nas vendas. Deus abençoe vocês. E nós vamos arrebentar. Namaste.